Hoje eu vou te mostrar aqui três modelos de bolsas que são eternos. Sabe aquele modelo de bolsa que nunca vai sair de moda, que você pode comprar tranquilamente? Vou mostrar modelos e cores. Vambora? Primeiro, esse modelo muito clássico, que foi eternizado por Chanel, mas várias marcas no mundo inteiro fizeram já há muitos anos. É uma bolsa de tamanho médio, em cor matelassé, que é essa textura meio acolchoada. E, de preferência, escolha uma que tem uma alça nesse tom de onyx, que é um metal muito discreto e que não briga com acessórios nem prata nem dourado. Então, preta ou caramelo, que são as duas cores mais versáteis. Depois, essa bolsa estilo saco, que a gente chama também bucket. É uma bolsa que realmente não sai de moda, é eterna. Eu sempre coloco as opções no preto e caramelo, porque são duas cores que casam muito bem com diversas combinações de roupas estampadas, coloridas, neutras. E você pode escolher o tamanho dela também, de acordo com o que for mais conveniente pra você, o seu dia a dia, ou pequena, ou média, ou grande. E, por último, essa bolsa estilo sacola, que é maior, que é mais ampla, cabe muita coisa, é muito funcional pro dia a dia. Escolha também num tom neutro.